3. Literatura de Cordel. Imagens do Sertão. Aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação aqui ao vivo de Literatura de Cordel pra você. Meu amigo, minha amiga, nós estamos ao vivo. E estando ao vivo, nós vamos gravar aqui o romance do autor Leandro Gomes de Barros, A Batalha de Oliveiros com Ferrabras. Eu quero explicar mais uma vez que esse cordel vai ser editado futuramente e vai ser postado aqui no canal de forma separada, tá bom? Mas hoje, no dia 6 de abril de 2021, nós estamos ao vivo gravando aqui o romance A Batalha de Oliveiros com Ferrabras. A Rose Rufino está com seu filho, Luciano, e a sua nora Edivanha. Você ainda não deu o seu like? Deixa aí o seu like! A minha amiga Carmelita Farias também está aqui comigo. Se eu não cumprimentar mais alguém a partir de agora, eu peço desculpas, é porque nós já vamos começar a leitura. Pessoal, você ainda não deu like? Deixa aí o like! Nós estamos com 16 likes. Dá aí o like 17, 18, 19, 20 para ajudar o canal. O romance é do autor Leandro Gomes de Barros. Lá no site da Luzeiro aparece o Leandro Gomes de Barros. Mas aqui no Cordeoteca aparece como editor proprietário o João Martins de Ataíde e, posteriormente, o José Bernardo da Silva. Eram 12 cavaleiros, homens muito valorosos, destemidos e animosos, entre todos os guerreiros, como bem fosse Oliveiros, um dos dois pares de fiança, que sua perseverança venceu todos os infiéis. Eram uns leões cruéis, os doze pares de França. Essa história é genial. Todos eram conhecidos pelos leões da igreja, pois nunca foram a peleja que nela fossem vencidos. Eram por turcos temidos, pela igreja estimados, porque quando estavam armados, suas espadas luziam. E os inimigos diziam, esses são endiabrados. Tinha o duque de Nemé, que era uma espada medonha, o grande Gui Gui de Borgonha, Geraldo de Mão de Fé, Carlos Magno tinha fé em todos os cavaleiros, pois entre todos os guerreiros que nos trata a história, veio-se sempre a vitória de Roldão e Oliveiros. O almirante Baelão tinha um filho Ferra Brás, que entre os turcos era o mais que tinha disposição, mesmo em nobreza e ação, era o maior que havia. Então em toda Turquia, onde se ouvia falar, tudo havia de respeitar. Ferra Brás de Alexandria. Foi Ferra Brás procurar, saiu com uma grande tropa, ver se achava na Europa, um rei para pelejar, pegou logo a exclamar, com mais precipitação, fazendo uma exclamação, insultando os cavaleiros, falando contra Oliveiros, fazendo assim, Tia Roldão. Quando Ferra Brás chegou, nos campos de Mora Mionda, só um trovão quando estronda, troa como ele troou, em altas vozes gritou, apoiada em uma lança, como uma fera que avança, precipitada em furor, dizia, ó imperador, cadê teus pares de França? Estás poupando os teus guerreiros, que nenhum vem pelejar, para que queres guardar esses doze cavaleiros? Ouço dizer que Oliveiros tem tanta disposição, é própria a ocasião, se não tens dó dos cavaleiros? De uma vez mande Oliveiros, Gui de Borgonha e Roldão. Ninguém aí respondeu, e Ferra Brás se apeou, numa sombra se sentou, em altas vozes rompeu, Carlos Magno se escondeu, ou está hoje sem ação, os pares onde a questão, não ouço nenhum falar, já não posso acreditar, nas façanhas de Roldão. Sairei daqui dizendo, isso Ferra Brás falando, sairei daqui dizendo, Carlos Magno se escondeu, Roldão não me apareceu, talvez ficasse tremendo, estou como estás vendo, eles são doze guerreiros, como doze cavaleiros, não dão batalha a um só, porque não vem numa mó, Roldão Ricarte Oliveiros. Eu sozinho nesta campanha, contra um exército francês, e matá-los de uma vez, não digo que isto é façanha, um exército não me enganha, ainda é o mesmo doente, como é que existe gente, que se atreve a exaltar, e pelo mundo é espalhar, que Carlos Magno é valente. Carlos Magno perguntou, quem tanto o insultava, quem tão rebelde falava, Ricarte ali lhe explicou, lhe disse, esse que chegou, é um grande da Turquia, turco de muita energia, impera sobre o seu trono, é o legítimo dono, do reino da Alexandria. Aquele foi quem entrou, dentro de Jerusalém, não respeitando ninguém, até apóstolos matou, no templo sagrado achou, bálsamo que Deus foi ungido, coisas que tinham servido, na paixão do Redentor, a coroa do Senhor, tudo ele tem conduzido. Carlos Magno observou, que nenhum se ofereceu, logo aí entristeceu, chamou o Roldão e o mandou, disse Roldão, eu não vou, nem eu, nem meus companheiros, nos combates derradeiros, nós esgotamos os valores, quem foram merecedores, foram os velhos cavaleiros. Nessa última batalha, sanguinolenta e tirana, minha espada durindana, não mostrou uma só falha, daquela bruta canalha, arrebatei a vitória, me ficará na memória, aqueles grandes perigos, aos cavaleiros antigos, foi a quem desces a glória. Carlos Magno, quando ouviu, a resposta de Roldão, se encheu de tanta paixão, que um ferro lhe sacudiu, Roldão, quando olhou que viu, o sangue dele descer, não pôde mais se conter, se armou com tal furor, que não foi ao imperador, por Ricarte se intervê. Carlos Magno ordenou, que os pares o pegasse, depois de preso o matasse, Roldão de novo se armou, pela espada puxou, e disse em alta linhagem, com desmedida coragem, falou a todos assim, qualquer que tocar em mim, diga que está de viagem. Tudo ali ficou calado, não falou um cavaleiro, Roldão era um companheiro, dentre todos o mais amado, demais era respeitado, pela nobreza e ação, tinha um leal, tinha um leal coração, para com seus companheiros, e mesmo dos cavaleiros, ele era o capitão. E aqui pessoal, o Roldão, não foi enfrentar o Ferrabras, não é porque ele estava com medo, do Ferrabras, é porque ele estava chateado, com o imperador, com Carlos Magno. Carlos Magno ficou, certo de que ninguém ia, disse que mesmo queria, ver quem o desafiou, quando a notícia chegou, aos ouvidos de Oliveiros, que soube que os cavaleiros, não tinham lhe obedecido, ficou bastante sentido, desta ação dos companheiros. Ordenou ao escudeiro, o cavaleiro, o cavalo lhe selar, e mandou logo aprontar, arreios de cavaleiros, e gritou, ande ligeiro, me ajude logo me armar, pode o turco se gabar, matei um dos cavaleiros, porém não diz, Oliveiros, temeu comigo lutar. Assim que Guarim sentiu, seu senhor falar em guerra, pôs os joelhos em terra, até por Deus lhe pediu, porque imaginou e viu, que ele não estava capaz, porque já era demais, o sangue que lhe saía, por isso, por Deus pedia, que não fosse a Ferrabras. Guarim, podes descansar? Oliveiros respondeu, um soldado como eu, não deixa seu rei chorar, o turco há de acreditar, que mil feras não me comem, mil façanhas já se somem, mas enquanto eu não morrer, Ferrabras há de dizer, na França encontrei um homem. Quando no leito se ergueu, por uma perna estendida, logo aí de uma ferida, porção de sangue desceu, o escudeiro tremeu, assim que o sangue estancou, e ele não se importou, como quem tivesse são, fincou a lança no chão, e de um pulo se montou. E foi ao imperador, com a maior reverência, disse com obediência, esclarecido o senhor, eu não sou merecedor, que alguma coisa me dê, por isso, senhor bem vê, que valor tem seu cativo, por dez anos que te sirvo, vim pedir-te uma mercê. Disse-lhe o imperador, podes, Oliveiros, dizer, eu juro satisfazer, seja que pedido for, disse Oliveiros, senhor, não quero coisa demais, e não serei tão capaz, para tanto lhe pedir, porém o que eu quero ir, é da batalha Ferrabras. Carlos Magno quis falar, devido ao seu mau estado, porém já tinha ordenado, não podia revogar, viu Oliveiros montar, e muito sangue sair, rogou para não ir, disse Oliveiros, irei, desfeiteando meu rei, do que me serve existir. Não posso aqui declarar, o que era de misté, como ficou Rajné, vendo Oliveiros montar, ficou a se lastimar, vendo os outros cavaleiros, ele comiu desesperos, prostrado em terra silança, perdeu a última esperança, de ver, o seu filho Oliveiros. Ferrabras estava deitado, sentiu chegar Oliveiros, foi ver se eram os cavaleiros, a quem já tinha insultado, depois de ter bem olhado, cresceu-lhe mais o furor, com despreza, aterrador, e raiva dos cavaleiros, perguntou a Oliveiros, que fizeste ao teu senhor. Levante-se cavaleiro, prepara a arma, se apronte, pegue o cavalo e se monte, trate de ser bom guerreiro, ponha seu corpo ligeiro, veja não dê uma falha, a morte entre nós se espalha, a hora de um é chegada, lance mão de sua espada, vamos entrar em batalha. Quem és tu tão pequenino, que vem me desafiar, achas que vou me ocupar, em dar batalha menino? És louco ou não tens o tino? Disse o turco com furor, seja por qual forma for, me diga agora, confesse, o que foi que tu fizesse, contra o teu imperador? Disse Oliveiros, angado, venha pelejar comigo, perante teu inimigo, é servil, pois se deitado, devia ser delicado, lhe refletiu Oliveiros, na ordem dos cavaleiros, encontra-se a educação, pois isso não é ação, vinda dos grandes guerreiros. O turco disse, afinal, ó cavaleiro lhe digo, só pode lutar comigo, se for de sangue real, porque se não for igual, recusarei a empresa, falo com toda franqueza, então Oliveiros disse, pode crer como que visse, minha origem é de nobreza. Ferra Brás lhe esclareceu, teu nome has de me dizer, primeiro eu hei de saber, disse Oliveiros do teu, disse Ferra Brás o meu, e direi sem mais porfia, pois minha soberania, não exige coisas tais, eu me chamo Ferra Brás, eu sou o rei de Alexandria. Eu sou Guarim de Lorenda, Oliveiros respondeu, hoje foi que sucedeu, dá a primeira contenda, e lhe digo que se renda, que o levarei com amor, fique sabendo o senhor, que não pode escapar, hoje tenho de levar, para o meu imperador. O turco disse-lhe assim, teu rei é muito malvado, pois pega um pobre soldado, sem causa quer dar-te fim, porque entuvires a mim, é ser muito louco ou bobo, é como fazer um roubo, a quem não possui dinheiro, é atirar um cordeiro, dentro da jaula do lobo. Oliveiro já passado, disse ao turco, és um louco, levanta-te se não com pouco, ei de ferir-te deitado, que tempo tem se passado, nessas tuas discussões, eu não vim ouvir razões, vim ao campo pelejar, tu és franco no falar, vamos ver tuas ações. Estamos ao vivo, direto do canal, imagens do sertão, literatura de cordel, tem alguém que eu não cumprimentei, tem alguém que eu não cumprimentei, Maria Jesus, Carmelita Farias, Rose Rufino, Severina Maria, vamos lá, Severina Maria, Raila Teles, Rafael dos Santos, Carla Silva, Mariene Santos, Patrícia Alves, vamos continuar, Ferrabrás, sem se alterar, lhe disse, espera Guarim, peço que digas a mim, o que vou te perguntar, então pôs-se a indagar, com a fala muito mansa, como quem pensa e descansa, perguntou a Oliveiros, como são os cavaleiros, que formam os pares de França. Oliveiros disse assim, Roldão tem boa estatura, Oliveiros na figura, é mesmo que ver a mim, Gui de Borogonha, Bomfim, Ricarte são quase iguais, pegou Nú é um voraz, porém, enquanto Roldão, encoraja em coração, o mundo não terá mais. Disse Ferrabrás então, porque desses cavaleiros, não veio a mim Oliveiros, Gui de Borogonha ou Roldão, disse Oliveira, Oliveiros isso não, Oliveiros está doente, Bomfim também anda ausente, Gui de Borogonha ficou, Roldão nunca se ocupou, brigar com o turco somente. Guarinto tens me mentindo, dizes que és novo guerreiro, és antigo cavaleiro, tanto que estás ferido, mas Oliveiros fingido, disse este sangue é de agora, eu estou são, porém, embora, tenha na junta algum calo, o sangue é do meu cavalo, que é muito duro de espora. Depois de se levantar, Ferrabrás se preparou, e a Oliveiros rogou, que o ajudasse a se armar, Oliveiros quis falar, por achar que era perigo, disse Ferrabrás, lhe digo, confie em minha nobreza, eu não uso de vileza, para com meu inimigo. Oliveiros se apeou, ajudou a Ferrabrás, com cortesias iguais, ele também o tratou, quando Ferrabrás se armou, vestiu e saiu de malha, no qual não tinha uma falha, feita por outros guerreiros, montaram-se os cavaleiros, deram começo à batalha. Posto em ordem, prosseguiam a luta em estreitos passos, das grossas lanças os pedaços, de ambos ao longe caíram, ambos logo se serviram, de duas finas espadas, cortantes grandes e pesadas, que era uso dos guerreiros, das feridas de Oliveiros, foram três as magoadas. Disse Ferrabrás Guarim, pela crença dos fiéis, confessa logo quem és, não sejas fingido assim, creio que mentiste a mim, tu és um dos cavaleiros, daqueles grandes guerreiros, que a fama está espalhada, pelo pegar da espada, és Roldão ou Oliveiros? Disse a hoste dos guerreiros, turcos tem uma atração, para roubar coração, dos mais duros cavaleiros, confesso, sou Oliveiros, minha fama tens ouvido, Ferrabrás ficou sentido, de seus insultos primeiros, disse desculpe Oliveiros, Oliveiros, não tê-lo bem recebido. Aí tornaram a partir, em ordem de cavaleiros, disse o turco Oliveiros, não posso mais te ferir, vejo teu sangue sair, devido estás estragado, eu tenho o bálsamo sagrado, com que Jesus foi ungido, bebe porque estás ferido, bebendo ficas curado. Turco, eu não hei de aceitar, coisa alguma que me deres, salvo se tu quiseres, criei em Deus e te batizar, do contrário é te cansar, porque não aceito nada, estou com a vida arriscada, sei do poder que tem ele, porém só me sirvo dele, tomando-o pela espada. Aí ambos prevenidos, não escutaram razões, pareciam dois leões, numa jaula enfurecidos, dois golpes iguais medidos, todos dois descarregaram, com as forças que botaram, os braços ficaram bambos, e os cavalos de ambos, em terra se ajoelharam. Oliveiros recebeu, um golpe tão desmarcado, que ficou atordoado, e muito sangue desceu, o turco aí conheceu, dele as forças abatidas, com as vozes compadecidas, disse Oliveiros teimoso, bebe o bálsamo milagroso, que te cura essas feridas. Ferrabras, eu não aceito, assim não deve cansar-te, confesso da minha parte, que toda oferta rejeito, porque eu não aproveito, de uma ação acovardada, por uma proteção dada, pois que prefiro morrer, do que teu bálsamo beber, sem o tomar pela espada. Beijou a cruz da espada, prosseguiu uma oração, ó virgem da conceição, Maria Pia Sagrada, mãe de Deus imaculada, esposa casta e fiel, pelo vinagre e o fel, que Cristo bebeu na cruz, rogai por mim a Jesus, nessa batalha cruel. Partiu ao seu contendor, com tanta disposição, que só se estivesse são, teria tanto valor, deu-lhe um golpe matador, porém pegou mal pegado, feriu o turco de um lado, Ferrabras se desviou, tirando o bálsamo tomou, ficou de tudo curado. Oliveiros entristeceu, quando viu Ferrabras são, e disse no coração, quem perde a luta sou eu, porém não esmureceu, sem demonstração de falha, como o homem que trabalha, disse sem poder conter-se, falta pouco para ver-se, o fim de nossa batalha. Disse o turco cavaleiro, tu estás muito ferido, queira aceitar meu pedido, renda-se prisioneiro, assim lhe farei herdeiro, do reino de Alexandria, e tem mais a garantia, de hoje para amanhã, casar com a minha irmã, a flor de toda a Turquia. Disse Oliveira o Senhor, eu não preciso riqueza, quero morrer na pobreza, mais bem com o meu Salvador, porque foi meu criador, e por minha alma trabalha, um instante não empalha, para salvar os fiéis, turco, cuide em teus papéis, vamos dar fim à batalha. Cobriu-se com seu escudo, beijou a cruz da espada, e deu uma cutilada, que desceu arnés e tudo, e dando outra a miúdo, a ferra braz ofendeu, o céu favoreceu, o revés escapuliu, o bálsamo dele caiu, e Oliveira os bebeu. Pessoal, esse bálsamo, é aquele bálsamo, que as mulheres levaram, para passar no corpo de Jesus, no dia que Jesus estava lá no túmulo, que elas chegaram lá, e Jesus foi ressuscitado. Por isso que o bálsamo, é milagroso, entenderam? É aquele bálsamo, que a Bíblia fala. Numa vez, que a Turquia invadiu Jerusalém, esse bálsamo, teria sido levado pela Turquia, lá, teria sido tirado, de Jerusalém, pela Turquia. Ferra braz, admirado, por ver tanta ligeireza, e ver aquela destreza, em quem já estava cansado, viu Oliveira oscurado, de todas as suas feridas, suas forças abatidas, mas estava tão rinitente, que parecia um vivente, com quinze ou dezesseis vidas. Depois de ter apanhado, o bálsamo que lhe serviu, dentro do rio sacudiu, o que tinha ainda ficado, Ferra braz ficou maçado, por Oliveira os botar, o que não podia achar, ainda peso de ouro, do mundo todo tesouro, não poderia comprar. Oliveira os respondeu, Ferra braz fique sabendo, que Deus tudo está vendo, pois o mundo todo é seu, um guerreiro como eu, não vai atrás de cilada, com Deus não me falta nada, me bastam os prodígios seus, não quero mais do que Deus, uma lança e uma espada. E tornou a investir, a investir que só um leão voraz, e disse senhor Ferra braz, é tempo de decidir, só se houver a tini, as espadas pelo ar, roldão que estava a olhar, de vez em quando dizia, Oliveiros eu só queria, está agora em teu lugar. Já tinha se despedaçado, arnês, capacete e tudo, não tinha mais um escudo, que não tivesse quebrado, as lanças tinham voado, só as viseiras existiam, eles mal já se cobriam, nas horríveis cutiladas, somente as duas espadas, sem dano algum resistiam. Oliveira os se preparou, e partiu ao inimigo, o turco viu o perigo, a pé firme o esperou, um golpe nele deitou, com tanta disposição, sem ser propósito ou traição, nesses golpes tão ligeiros, o cavalo de Oliveiros, caiu sem vida no chão. Porco estás bem montado, meu cavalo morreu, Ferrabras lhe respondeu, mas eu não fui o culpado, não ficarás desarmado, eu sei a ordem qual é, não desanime da fé, eu fui quem matei o teu, agora monte no meu, eu vou pelejar a pé, eu vou pelejar a pé. Disse Oliveiros, não, fico também desmontado, tu não fosses o culpado, assim era ser vilão, por certo eu tinha razão, porque matasses o meu, foi caso que aconteceu, era me feito aceitá-lo, não brigo só a cavalo, pode descansar o teu. Aí Ferrabras atou, no arvoreio do cavalo, e disse vou descansá-lo, sua ocasião chegou, para a batalha marchou, com toda disposição, Oliveiros forte e são, esperava cara a cara, com a espada alto e clara, rugindo que só leão. Eu agora me lembrei, da falta que cometi, mas foi porque me esqueci, por isso não relatei, porém sempre falarei, para o leitor se agradar, quem sabe há de se lembrar, na luta dos cavaleiros, o cavalo de Oliveiros, quando quis desembestar. Com a grande cutilada, que Oliveiros recebeu, quando o cavalo correu, não obedecendo a nada, saiu numa desfilada, mas o turco atalhou, Oliveiros até pensou, que fosse alguma tragédia, o turco pegou na rédea, e o cavalo parou. Isso antes do cavalo morrer. Outra parte que dizia, quando o cavalo do turco, foi voá-lo no cavuco, o ferrabrás quase morria, Oliveiros com energia, chegou nessa mesma hora, apeou-se sem demora, que só sendo dois irmãos, pegou ele pelas mãos, e botou o ferrabrás fora. E tornaram a se bater, os ferozes cavaleiros, o turco com Oliveiros, ninguém podia entender, nada se ouvia dizer, no jogo das cutiladas, as armas espedaçadas, com esse pesado jogo, de longe via-se o fogo, que saía das espadas. Pode gabar-te, Oliveiros, disse o turco admirado, olhe que tenho lutado, com mais de mil cavaleiros, entre todos os guerreiros, não houve quem me ferisse, nem quem tanto resistisse, aos golpes da minha espada, ela por outra assinada, nunca houve quem a visse. Disse Oliveiros, então, tua espada não torasse, é porque não encontrasse, com a espada de roldão, ele com ela na mão, nunca encontrou ferro duro, nem arneis de aço puro, que seus golpes resistisse, nem metal que não rangisse, nem cavaleiro seguro. E cobriu-se com uma parte, do escudo que ficou, com todo orgulho gritou, com todo orgulho gritou, vamos dar fim ao combate, a nós não há quem a parte, disto já estou convencido, haja o que Deus for servido, onde há campos e espadas, as razões são desusadas, conversa é tempo perdido. E partiu determinado, a Ferrabras degolar, mas não pôde aproveitar, o golpe descarregado, o turco pulou de lado, um golpe nele mediu, quando Oliveira o sentiu, o braço destrameceu, do golpe que recebeu, a sua espada caiu. A si mesmo ainda pegou, amastiu o braço dormente, o turco rapidamente, partiu a ela apanhoa, pegou nela, examinou-a, ficou muito admirado, e disse entusiasmado, Oliveira, os estás vencido, isso aí está decidido, porque estás desarmado, porém pega a tua espada, não quero vencerte assim, mesmo quero ver o fim, dessa batalha encantada, para que já estás tão dilatada, que estou mal satisfeito, respondeu, só aceito, por minhas armas tomada, tomá-lo por mão beijada, isso não é de direito. Com um pedaço de escudo, que no chão tinha ficado, depois de ter apanhado, disse Oliveira, os isso tudo, não fura, mas é pontudo, mata qualquer, está provado, Guarim tinha observado, foi a Carlos Magno e disse, que Oliveira os acudisse, que já estava desarmado, Oliveira os viu então, que a cela de Ferrabras, estava munida demais, com espadas no arcão, com toda disposição, que só quem não tem juízo, partiu ao turco indeciso, sem temeridade alguma, puxou pelo cabo Duma, que se chamava Batismo. Agora sim estou armado, disse ele a Ferrabras, nas armas estamos iguais, nenhum ficará amassado, cada qual zela em seu lado, que a batalha vai findar, é tempo de aproveitar, força, coragem, o jogo, a batalha a Ferra e a Fogo, seja feliz quem ganhar. E haja tempo, Ferro troa, com golpes tão destemidos, das espadas os tinidos, só um trovão quando zoa, que o estampido reboa, porvãos de serras e quebradas, como bombas disparadas, raios de fogo subiam, grossas faíscas subiam, daquelas duas espadas. Ferrabras a resistir, estava com tanta paixão, Oliveiros só um leão, quando alguém quer o ferir, disse vamos decidir, essa batalha cumprida, a coisa está conhecida, um de nós hoje aqui erra, e nesse campo de guerra, um há de deixar a vida. Oliveiros aí se ergueu, marcou-lhe a cabeça ao meio, que foi o golpe mais feio, que um cavaleiro já deu, Ferrabras estremeceu, e quase perde o sentido, ficando muito abatido, disse consigo Oliveiros, vós sereis um dos primeiros, a seres hoje vencido. E tornou a repetir, outro golpe desmarcado, o turco muito cansado, quase o golpe o fez cair, não podendo resistir, o golpe não respondeu, Oliveiros conheceu, a falta de ligeireza, mas viu aquela fraqueza, não era defeito seu. Disse Oliveiros consigo, meu Deus, se vós concedesse, que esse turco conhecesse, que é feliz viver contigo, livraria do perigo, de sua alma se perder, o céu havia de colher, uma alma quase perdida, que depois de arrependida, podia se converter. Já de Ferrabras a vida, se divulgava no sopro, cada parte do seu corpo, tinha uma mortal ferida, a força muito abatida, e ele em tudo mudado, pálido e ensanguentado, Oliveiros viu com calma, que o turco só tinha alma, o corpo estava acabado. Jesus, filho do eterno, exemplo da redenção, livrai a este pagão, do abismo do inferno, dá-lhe um desejo moderno, intuito que o avise, nessa miserável crise, dá-lhe isso como prenda, que de tudo se arrependa, crê em vós e se batize. Já estava Ferrabras, muito rendido e cansado, já o seu esquerdo braço, não o podia erguer mais, porque não era capaz, de resistir mais uma hora, e Oliveiros por fora, conheceu-lhe a gravidade, com toda amabilidade, disse Ferrabras agora. Quero que fique sabendo, que existe Deus que nos cria, sua força e energia, é como a que tu estás vendo, vim aqui quase morrendo, todo chagado e ferido, pois eu tinha combatido, para ele defender, sendo teu bálsamo bebê, fui de Deus favorecido. Se tu chegasse a crer, na Santíssima Trindade, no poderoso Deus Padre, havia de conhecer, que ao mundo rege um poder, de grande sabedoria, que tudo alimenta e cria, fez o céu a terra o mar, é mais puro que o ar, é mais claro que o dia. Esse um dia descerá, ao mundo das ilusões, e todas nossas ações, como o juiz julgará, e como te salvará, tu sem lei e confiança, sem ter nele uma esperança, vais ao dia de juízo, então perdes o paraíso, essa grande e rica herança. Deixai estes ídolos que adora, crê na Virgem Maria, crê no Deus que nos cria, julga tudo em uma hora, bota essas ilusões fora, que o demônio não lhe pise, peça a Jesus que eu avise, abraça a religião, peça das culpas perdão, crê em Deus e se batize. Disse o turco cavaleiro, isso não hei de fazer, me sujeitarei a morrer, no campo do desespero, tenho os louros de um guerreiro, brasão honra assim por diante, ainda que varavante, isso assim nunca farei, não deixo a lei que adotei, por dez montes de brilhante. Dizendo a Polim me vala, e se levantando cansado, ainda dizia animado, vamos dar fim à batalha, a morte não me empalha, a vida é como segredo, o mundo é um cruel degredo, onde o mistério se encerra, golpes de espada na guerra, jamais me matam de medo. Oliveira os pôde ver, quando estavam descansando, que ele estava desmaiando, e se arriscava a morrer, jamais podia viver, devido ao seu mau estado, muitas feridas de lado, era enorme a sangueira, das armas só a viseira, apenas tinha ficado. Ainda se levantou, disse senhor Oliveiros, estes são os derradeiros, golpes que em guerra dou, Oliveiros o esperou, mas não queria o matar, seu desejo era o salvar, não desejava mais nada, pois na bainha a espada, apenas para constar. Assim que Ferrabras viu, se ultimando sua vida, pois a mão sobre a ferida, a Oliveiros pediu, julga-se que o turco sentiu, uma emoção tanto ou quanto, que disparou nesse pranto, ressentindo e magoado, como se fosse tocado, do divino Espírito Santo. Nobre e grande cavaleiro, disse o turco arrependido, agora estou convencido, que teu Deus é verdadeiro, grande e bom e justiceiro, ente de grande mistério, faz tudo quanto ele quer, nele não há quem o pise, te peço que me batize, depois faça o que quiser. Oliveiros, quando acabou de ouvir o que ele dizia, ficou com tanta alegria, que de contente chorou, as feridas lhe curou, livrou ele de morrer, então se ouvia dizer, aquela alma fiel, bendita é o Deus de Israel, que foi que é e que há de ser. Estando Oliveiros sentindo, por ver assim Ferrabras, lhe disse, hoje serás, pelos pares recebido, não por eu ter te vencido, mas sim por seres cristão, porque a religião abraça todo rebelde, desde a hora que te pede, de suas culpas o perdão. Disse o turco, as de montar, em meu cavalo e seguisse, o meu exército te vi, há de querer me tomar, e cuide logo em se armar, com a maior brevidade, tenha arma em quantidade, de qualidade mais bela, uma presa como aquela, vale mais que uma cidade. E por detrás daquele oiteiro, tem dez mil turcos esperando, e mais que há de vir chegando, cada qual mais cavaleiro, onde tem cada guerreiro, que só um tigre ou um leão, homens de disposição, destros no jogo da lança, pessoas de confiança, do almirante balão. E disse, as de montar, em meu cavalo e seguir, e ajuda-me a subir, para poder me levar, e não deves demorar, porque estou muito ferido, ficarei muito sentido, em morrer, sem batizar-me, ali tem a esperar-me, um exército bem crescido. E Oliveiros andando, por uma estrada que havia, viu que de um monte saía, a força que estava esperando, o turco foi se apeando, e Oliveiros se armou, sobre uma sombra, o deixou, foi de encontro, aos inimigos, um dos maiores perigos, que Oliveiros encontrou. Juazeiro do Norte, 15 de março, de 1976, foi a data, da publicação, pessoal, não quer dizer, que foi a data, que foi escrito, mas foi a data, dessa publicação aqui. Esse romance, não acaba aqui, tem outro romance, do tamanho desse, se vocês observarem, é que aconteceu o seguinte, e Oliveiros andando, por uma estrada que havia, viu que de um monte saía, a força que estava esperando, o turco foi se apeando, e Oliveiros se armou, sobre uma sombra o deixou, foi de encontro, aos inimigos, um dos maiores perigos, que Oliveiros encontrou. No próximo romance, Oliveiros vai ser preso, Oliveiros vai ser preso, e vai ser resgatado, pelos outros, 11 pares da França, os outros cavaleiros, o Roldão, o Gui de Borugunha, e etc. Entenderam? Aqui, é a parte 1 do romance, A Batalha de Oliveiros, com Ferra Brás. Esse romance, é extraordinário. Esse aqui, é extraordinário.